E estamos de volta aqui galera para mais um episódio do Recanto Mineiro E rapaziada, a gente está com tudo cheio rapaz, tá bazuca Mano, estavam os caminhões, aliás, ô Stélio, queria saber meu mano Que que foi o Navaia que estacionou o Bob desse jeito aqui? Cara, eu não sei não viu mano, a Carol será que pode responder isso pra nós? Carol, porque você parece que está fugindo pra nós aí em cima, hein? Foi não? Ah, foi seu não? Ó mano, eu não sei, mas galera, eu estou desconfiando muito desse Bob ultimamente Ele está muito querendo ir pro meio do mato Eu não sei se é alguém que está trolando a gente toda vez Mas toda vez o Bob está desse jeito aqui Ou eu querendo ir pro meio do mato, ou eu querendo ir pro meio da quiçaça, mano É bem complicado, viu? É mano, isso aí não, eu estou achando que ele está querendo fugir de você, viu Renan? Você está judiando muito dele, então eu acho que ele quer fugir do serviço, sabe? Mas mano, está tudo cheio, velho Bora ver se ele descarrega isso aí, que os empregados estão comendo o nosso dinheiro Olha lá em cima pra você ver, a rapidez que está passando Bora, galera, é o seguinte Eu estava conversando com o Estela aqui, certo, mano? É... É isso aí A gente estava querendo levar pra sede lá onde fica a nossa sede, lá em cima Só que, rapaz, por que a gente vai levar lá em cima se a gente tem o do vizinho aqui, né, mano? É, mano, a gente já vai fazer o contrato pra ele mesmo, né? Tipo assim, o serviço é dele, então a gente já descarrega aqui E também, Renan, vai facilitar pra gente poder levar lá pra empresa depois, né? Quando terminar o serviço, cara Vai ser bacana, mano Com certeza Então, mano, bora então Vamos, cada um pega o seu caminhão Vou pegar o Bob aqui pra tirar ele do medo Essa quiçaça aqui, mano Nem sei porque ele está aqui, mas Vamos embora aí Vamos levar lá pra fazenda ali atrás, então E a Carol já está na escana ali, buzinando igual maluca ali, ó Eu achei que ela ia pegar o caminhão que ela mais gostou, né, Renan? Que é o Mercedes-Benzão, pô O LP? Ah, mas ela amou o LP, mano Ela amou o LP, não sei nem como que não pegou ele, coitadinho Inclusive, até ele está nessa treta aqui, rapaz A gente trouxe ele aqui também e está lotado Sim, mano, estava tudo cheio e não tinha onde pôr, galera Inclusive, todas as colheitadeiras estão cheias, bazuca E, cara, estamos perdidos, velho Não sabe o que não vai fazer, não É, rapaziada Vamos armazenar aqui no cílio, então E temos muito o que fazer ainda, galera A gente colheu Acho que nem a metade ainda do campo Porque a gente colheu um pouco off aqui Pra dar aquela adiantadinha, né Pra não ficar muito vídeo de colheita só colheita Porque, né Ninguém merece ficar 24 horas vendo vídeo de colheita, né, mano Ô, Carol Ô, sua louca Carol, peraí, velho Não, a Carol deixou a Julieta pra trás, mano Desengatou, velho Será que que quebrou, mano? Ué, como assim? Caraca, mano Ela vem passando por cima da plantação de milho do vizinho aqui Eu falei, né Não tem pra ver, mano, o milho não é nosso mesmo Quando eu vi a Julieta ficou pra trás Ué, mas quer trazer só a metade dos grãos? Tá querendo roubar um pouco aí? Caraca, mano Então, eu tava falando uma coisa, né Você já viu esse caminhão aqui, velho? Isso aqui parece um trator, mano Passei no meio do campo ali e nem sentiu, velho Caramba Tá, vamos descarregar aqui então Tá doido a mim E galera, que nem eu falei pra vocês, ó A gente tá colhendo... Nossa, o Estela, a gente colheu bastante sim, mano Sim, mano, a gente tava trabalhando ali, inclusive, galera Aqueles empregados foi pra dar uma força pra nós A gente ia descarregando as colheitadeiras, né, Renan? E os empregados ia ajudando colhendo, mano Porque o campo é muito grande, cara Nós ia ficar o ano inteiro aqui Se fosse só pra nós, né? Sim, sim Mano, eu tô vendo aqui É a cevada, certo? A cevada... Deixa eu ver qual é o ícone aqui da cevada É o segundo, mano Mano, então a gente vai ter bastante cevada pra vender, hein? Provavelmente Cara, graças a Deus, mano E a galerinha que tá assistindo esse vídeo Já tá curtindo, né, Renan? Já deixa aquele likezão pra dar aquela força pra gente, mano E os serviços aqui ainda tem muito ainda, velho Vai ralar muito Sim, sim Ó, tô voltando lá então, mano Eu acho que eu vou estar descarregando aqui Aquela bazuca lá do T7, mano E eu acho que eu vou lá descarregar uma das coletadeiras já Pra ir adiantando um pouco mais, hein? Sim, mano Já pode descarregar as duas coletadeiras, né? Tem duas bazucas Dois que descarregam as coletadeiras Ou então você pega a bazuca maior e descarrega ela, né? E o Kakarol vai trazendo o restante LP, as coisas que já tá cheio pra cá Sim Aliás, mano Eu vou trabalhar de pulminha hoje, então Vai com o pulma? Beleza, mano O pulmão, né? Como você sempre fala É o pulmão, é o pulmão, galera Vamos parar de falar pro pulmão aí Porque os caras tá... Pera aí, mano Aqui tem um gai, velho Mano, que medo de bater no gai O Stelly na vaiana Tá com o que aí? O Stelly tá com o bichão lá O trator lá? Sim, mano Tô com o trator É que a Karol veio na minha frente, tá ligado? Com a LP E ela veio no gás Não tinha como eu desviar Tive que passar no meio do gai, velho Sorte que não bateu É... O Stelly... O que que ela já arrumou, velho? É... O que aconteceu, mano? Tô louco pra ver o que que é Eu sei Quando ela chama assim, rapaz Eu vou ser bem sincero com vocês, mano Não me fala que ela quer Eu não mata burro, não, mano Ai, ai, ai Tô enchei, vou rir não E olha aqui, mano Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada Tá ligado? Ó, mas como é que... Eu vou tirar isso Então, mano Não sei Eu só sei que a gente vai ter que comprar esse caminhão agora Definitivamente, né, Renan? Você acha que o meu primo vai aceitar esse caminhão de volta? Ele não vai aceitar, velho Eu vou descontar do salário da Karol, hein, Renan O pior é nem isso, mano A gente não pode resetar ele Porque se resetar, perder todos os grãos, mano Tem, galerinha A gente vai ter que dar um jeito de puxar ele pra trás Mas aí, mano Que terno é descontar do salário dela, velho Olha a cagada que ela fez, mano Mano, não mexe não, velho Vai piorar mais ainda Eita, não sai Não sai, mano Não sai, pode deixar ir Mas vai ter que dar um jeito de sair depois, tá? Vamos trabalhar, mano Vamos trabalhar que tem muito serviço Caraca Que dó, mano Sorte que não perdeu, Renan Porque você tá ligado que a água daqui tem física Se é mais fundo um pouquinho, ela perde o caminhão, mano Nossa, verdade, né, mano? Tem física, né? Sim, mano Agora, Renan A gente tem que perguntar pra galerinha também Quebrar a cabeça aqui Que o que a gente vai fazer pra tirar aquele LP dali, viu, mano? E, cara Eu sempre apontando, velho Eu vou te contar, viu? Ô, galera Tipo assim É da hora Carol vir aqui Ajudar a gente Mas olha o que que ela apronta, mano Olha o que que ela faz Os maquinários já fazem Aliás, é nem nosso, né, mano? Cara, se você ver o Geyser Que ela veio na minha frente, mano Você tinha que estar na minha câmera Pra você ver, velho Eu sabia que ia dar merda, mano Não tem a outra Ah, eu nem vou falar mais nada Eu vou descarregar aqui A 33 mil aqui Porque eu acho que ela vai encher o Bobzão aqui E vai sobrar ainda Será que ela enche esse caminhão aqui, mano? Ah, caminhão, beleza Trator Já vou colocar pra descarregar também Já Já põe aí, mano Esse daí é 19 litros só, né? Aham Então eu vou colocar ele pra descarregar no de trás aí Porque eu tenho certeza que a Scania não vai caber, né? O Bobzão aí, na verdade É Tem que pôr nele aí Carambora Olha a aceleração do Puma pra descarregar, galera Nossa senhora Sim, mano, bichão Acelera com força, hein? Inclusive, Renan Eu vou ajudar você a descarregar essas colheitadeiras Porque você tá ligado Que isso aí fica comendo o dinheiro nosso E não trabalha, né, mano? Então bora Dá um jeito nisso aí, velho Mano, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar na esquerda aqui Vou descarregar só uma que tá aqui na esquerda, tá? Aham Positivo Eu vou ver se eu descarregava outra, Renan Ou então a CR, né? Tanto faz Mas a CR, como ela tem uma capacidade maior Eu acho que seria bom você descarregar ela A CR? Sim, a 1090 Que é a maior zona, tá ligado? Tá, eu vou lá então Se puder, você passa lá Pode deixar Descarrega a volta lá Que eu acho que a CR eu dou conta Positivo, mano Tô chegando lá E a Carol tá fazendo o que, mano? Não faço uma mínima ideia, viu, mano? Ela tá aprontando alguma coisa aí Porque ela só apronta essa mulher Não tem como Ah Ela, mano Pelo amor de Deus Eu acho que essa Scania, Carol O LP Já basta o LP Pelo amor de Deus A Scania não, velho Eu vou tirar aqui A Scania é minha, mano Renan Renan, conversa com a Carol aí Não deixa ela bater na Scania não, mano Mano, sinto muito de dizer Mas tchau, Scania Não, não faz isso não, Carol Pelo amor de Deus Vamos descarrega a Scania não, né? Vamos descarregar aqui Eu tô tendo que tirá-la do Eita aqui, Sally Porque ela tava colocando pro lado da cultura, mano Sim, mano Esses empregados, cara Esses empregados vagabundos que ficam ali gastando dinheiro nosso Não dá resenha na colheitadeira Aham Nossa, mano Como demora essa CR aqui pra descarregar, velho? É, mano Os caras colocaram meio que o negócio real nela, né, cara? Então ela demora mais um pouquinho A outra CR ela descarrega bem rápido, mano Ela é original do jogo Não, a... A que eu tô trabalhando lá no Fabinho Que eu comprei uma 10.90 Eu... Peguei, tipo assim, mano Comprei ela, né? Ela bem flipada e tudo Mas, mano, é muito rápido pra descargar, velho Se eu mal aperto pra descargar Ela já descarregou, mano É, mano Tem umas colheitadeiras que os gringos Apelam um pouquinho, né? Pra descarga dela Fica mais rápido, fica Mas aí vai do gosto da pessoa Se quer que... Seja rápido, se quer... Que rato, mano Tá doida Tô falando de rato aí Eu, hein Eu não falei rato não, pô Depois eu vou olhar ainda na edição, mano O que aconteceu com o Stelly, mano? O Stelly ficou quieto aí? Mano, eu acho que ele vai cair, hein? Ih, rapazada Olha a internet trolando, mano Ó, o engraçado é que eu tô escutando ele, hein, rapaziada Ele não tá me escutando, mas tá bom Não, agora eu escutei É o rádio... Eu acho que é o rádio PX, nossa Que a gente tem que dar uma melhorada nele, viu, Renan O rádio tá ficando complicado Será, mano? Não sei, mano Tem que ver como é que vai ser, velho Colocar uma anteninha nesse trator e tem antena Antena PX grande? O meu tem, mano Eu achei Aí é bacana, hein, mano A Carol também tava meio com interferência de mim Ou eu tava escutando de boa, Carol? Como é que é? Não, ela tava respondendo no jogo Ah, então era só você que não tava escutando Ah, era só eu Pô, ela falou que deu, olha lá Ah, tá Mas, mano Eu, tipo, não tava escutando você Mas ela tava escutando eu e de boa Entendeu, cara? É, complicações aí no nosso rádio, rapaziada Tem que conversar com a Botina, Renan A Botina ajeitar pra nós, pô Ah lá, a Carol falou também que não escutou você, mano Esses rádios tão na hora de picar fogo, viu É, mano Esses rádios TS, né Minha internet com TS ultimamente Apesar que nem sou eu que ando caindo do TS aqui, né Mas tá bom, rapaziada Vai dar um jeito, mano É o rádio aqui dando pif-paf aqui Pif-paf, beleza Eu tenho que dar um jeito, mano Vou entrar em contato com o cara do TS Esse problema aqui tá acontecendo, né, mano Porque é complicado isso aí, né É, desse jeito não tem jeito Eu só sei que a colheita aqui tá bruta, Renan Tô curtindo demais em fazer Porque faz tempo que a gente não pega uma colheita grande dessa aqui, hein, mano Pra nós curtir Aham Mano, eu vou lá descarregar, tá Porque eu já tô com quase 28 mil aqui na... Na bazuca aqui Eu vou lá descarregar, mano Porque senão não dá pra descarregar mais ninguém Sim, mano Positivo Já vou pegar o Bobzão aqui, cara Eu evitei de entrar um pouquinho com ele no campo Porque... Vocês tão ligado, né, galera Esse aqui não é igualzinho o tratouro ali, como é que tá? Tá trata? Mas beleza, vambora Aquele lá é bruto, hein Aquele lá pode sumir até no barranco com ele Ah, aquele lá eu desce É cair no meio do resgo Vê lá o resgo Beleza Rasgão Do resgo Do resgo Do resgo Parece que você não tá bebendo hummus, hein, galera Não chama os amigos? É, eu ia falar rego, né Mas a maioria da galera não conhece por rego Mas tá bom Aqui é só mineiro, eu acho que fala isso Manda só O Pumi tá sofrendo aqui, viu Tá sofrendo, cara Então, essa bazuca, ela é bem pesada, viu, Renan Você tá doido, Min Imagina, coloca ela naquele T6inho que nós tivéssemos que colocar Nossa, Sarah Explodiu, coitado Você tá doido, cara Cara, você colocou essa caçamba que ela abrir diferente, mano Ela tá abrindo as duas portas pro lado Aperta a letra U que ela volta Depois eu vou dar uma mexidinha nela Mas é bem bacana, né, cara Tem vários modos de descarregar aqui, mano Sim, sim Bem bacana isso aí, as opções Sim, você tá doido, Min Bacana demais O cara da Farm só trouxe uma demais E, mano Eu fico quebrando a cabeça aqui pra tentar entender o que acontece com esse Concedation, né, rapaziada Mas eu tenho certeza que o Renan que tá barbeirando e tá fugindo do Renan mesmo Não, eu também queria entender, viu, homem Direto ele tá no Mereki Sasso Eu não sei o que tá acontecendo com ele É, mano E outra coisa que eu acho que eu vou quebrar a cabeça também Não só eu, né Pra ver que jeito que a gente vai tirar aquele Alipida ali Carregado ainda Eu também quero ver, galera Também tô pensando nisso aí Você tá doido, Min Coisa tá feia aqui, viu, mano Tá ficando difícil pra nós Mas e aí, mano Como é que tá o serviço aí? Descarregou? Mano, eu vou descarregar no Tatra aqui Será que ele é o Tatra? Vai no Tatra É, oi Esse aí deve ser aquele caminhão que é o Trata Trata a vó dos outros caminhão Tatra a vó É o Tatra a vó É o Tatra a vó Tem piada meio Meio style, né Isso aí já tá vindo lá com o Bobzão Olha lá Tem, mano Nenhum caminhão já tá perdido, galera Agora vai ter mais dificuldade pra descarregar, mano Mas tá bom Vambora É, não A gente vai ter que ter um jeito de tirar ele de lá Porque ele tá carregado, meu homem Eu não sei como Porque ele não tem gato atrás Mas tá bom Vambora É, então é isso aí, mano Tá descarregado aqui E rapaziada Espero que vocês tenham gostado de mais um videozinho, mano Testamos aqui hoje o Puma na bazuca aí Pra aquele inscrito que tava pedindo pra gente, mano Ele deu uma sofridinha, tá? Mas ele tá levando de boa, tá? Tranquilo? Então É, galera Não esqueça de chegar naquele likezinho pra nós Pra dar aquela compartilhada também Que ajuda nós pra caramba E nós fiquem com Deus Até o próximo episódio, rapaziada Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!